Música Aí, você acha que tem dom? Tem mil e uma letra, mas não bate de frente com som, som O som que eu faço, você não faz Por isso que não peço, mano, pra você nunca vou ser eficaz Só que nessa aqui, que cê fique pranto Em dois mil e dezessete eu lancei três e som, e cê lançou quando? Então me fala, é foda, escuta, eu sei, fácil falar de mim Difícil chegar onde eu cheguei Eu não lancei nada, mas só que eu não tenho a minha mente tão lerda Eu prefiro pegar e não lançar nada do que quando lançar pegar e fazer merda Até porque, deixa eu te falar, irmão, você compra todas visualizações Como se tivesse como, cê tá ligado, mano, que eu sigo e eu sempre somo Não compro visualizações, cê sabe, sem problema Economiza a inveja, que não foi ou rouba a cena Ah, rouba a cena nada, não é você que compra, esqueci E tu pede, e o seu pai que paga Pede, e o seu pai que paga Não merece Filho do que tu bate de frente, calha e ela te desmerece Que pai, de novo, na moral, mano, se assemelhe Diferente de você, nunca passei um dia com ele Então, coitado, pra eu não falar o que cê não sabe Que só rima é mentira, é mais falsa que o cá sabe Você nunca passou com ele, então deu pra entender Que nem ele tem orgulho de ter um filho igual você E você acha que manda bem no frio E eu nem tenho orgulho de ter você como MC Eu quero que ele se foda, então ali me entende Se meu pai se orgulhar, pra mim já o suficiente Fica no escritório, um bilhão de golopões Beleza e caráter, vai ser no queim nenhum dos dois Porra Aeee Demorou, 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 vem de novo Veja que nessa pegada mano eu vou rimando pra caralho que sua águima é feia Venho falando de maresia, você não pegou Indo pra seletiva do nacional, peguei o chinelo e meia Você tá entendendo? É inacreditável que o homem é você Fala que é resto, mulher não é algo descartável Cala tua boca mano, rimando comigo agora Certeza que aqui você já deu falha Sabe por que mano, você que tá se orgulhando Como você fala da tua vida só pra ganhar uma batalha Mano, você que curte, senhor Você sabe né mano, agora é seu piripaque Você tá se pudendo comigo, sabe por que eu sou dono, não sou o clauque Você tá entendendo? Veja que nessa pegada camarada eu vou te matando na rima Ele pegou ela primeiro, vocês aí viram o ditado Primeiro o esboço, depois da obra prima Você tá entendendo? É isso que eu faço Você tá entendendo? Essa é a colher Você pegou ela por fama Eu assumo tudo, ela é minha mulher Cala a boca meu faça, porque meu mano Eu te bato rimando até amanhã Primeiro o esboço, depois da obra prima Depois eu peguei a maresia e a obra sua irmã Aquela outra vida, eu sou piramado Deixa eu te falar, repasado pra sopar Vou te matar por isso dalo No mano comigo agora é hora de você já se calar Veja que nessa pegada camarada eu vou matando você e nas consequências que eu arco Pegou minha irmã, minha irmã tem três anos Eu pensei que o Jack Spell eu não abrigava em nenhum barco Você tá entendendo? É isso que eu exploro Você tá entendendo? É gripizado Sem desfalque Olha na minha cara Quem disse que seu terror é o clauque Sai de cima, pau no cu Se essa filha é mano, eu faço o rap pesado Entre o nosso ambiente e hoje vou bater em tu Por isso meu parceiro cê é desqualificado Sabe por que mano? Eu mando na moral Te bota agora mano, seu talento não é igual Falou que sua irmã tem três anos Na capacidade mental, seu nível é igual Aê, 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 aê Você veio falando de maresia Mano, veja que nessa pegada que você não representa Por isso que o guinho vai chegando Camarada, agora ele te aposenta Cê tá entendendo por que você é um desgraçado Eu vou zoar sua caminhada, seu tralha Cê é mais lembrado do que pegar elas Vindo pra São Paulo do que pelas conquistas das suas batalhas Yeah, 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 yeah Ei, 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 ei Cala a boca, desgraça Ei, cê sabe nem mano, eu rimando comigo agora Certeza seu talento não é completo Sabe por que mano? Falou de pegar a tua mina Agora cê se contradisse Mulher não é objeto Mano, você não falou de reciclável Cala a boca, o estado é inabalável Por isso mano, eu te batei Cês desoltaram que seu estado permanece estável Ele pegou logo em uma borboleta Eu vou na sessão Depois coçou o olho Por isso tá sem visão Tipo aquele bagulho que toda avó fala Mas meu verso é foda No seu cano ele abala Toda avó fala E o mito não se irrita E como cê ainda é criança Nessa história ainda acredita E eu te falo cê em neurose Cê virou borboleta Mas antes era um lagarto na metamorfose Sempre eu acredito E eu sempre vou no tom Mas ela também me falou Que o reféu é bom E aí eu acreditei Aí você é um fugido Agora não acredita O top era iludido Claro que cê vai acreditar Me acompanha Cê pensava que a Havaiana Virada acabar ia matar sua mãe E tudo Você acreditava Não é um abate Viraram e te ligaram Ainda por cima pedindo resgate Mas de Havaiana Rimando toda vez Eu vou fazer o verso Você vira freguês Eu vim pra mostrar Que eu represento na aldeia Mas se for na sua cara Certeza que no caldeia No caldeia como na moral Cê tá nervoso Acelerado Só que aqui cê manda mal Então a jogabilidade Sem eficiência A cara Parece o Hulk Na adolescência Pode palneição O Hulk Da seleção Se prepara Porque eu tô bem perto Gosto e não erra na cara Você é um otário Por isso é sem pipoco Eu não erro na cara Por isso você toma assunto Você não erra na cara Cê tem a dó Cê é menor Que esquiva Origina Nordestina Igual Zimbabó Então Cê tá ligado Você vacila Aqui é peso pegado E cê leva um coro Pro Maguila Você é legendário Mano Sabe o que agora eu tô fazendo E desse jeito mesmo Fiz falei que é meu filme Aê Cê tá ligado Mano Que agora eu vou mostrando Que você do crime Não representa meu Não falou nada Com nada Sua casa cai O tema era marinheiro Eu te espanco Cê fala Pô pai Aê Se você não quer me atacar Você vai correr É perigo Aê parceiro Cê tá ligado Tá no quase Mas é que o bagulho Beijo no seu charuto Não era espinafre Aê Sabe por isso Aqui eu mando meu legado Mano É por isso Que o teu fistale É molumbrado Lógico que não era espinafre Isso já arde Desbanco rápido Porque eu rime Igual espinarde Aê Pelo rap eu luto Eu desbanquei Desculpa se eu ando Meio bruto Aê 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 Cê sabe agora Tá ligado Eu vou além Você é rap God Nunca vai ser Aqui igual o Eminem Mas aí O que eu tô fazendo Eu tô sequelando Meu mano Infelizmente o estado Não tô representado Eu vou ser igual o Eminem Isso é legal Até porque eu nasci Pra ser original Que mano aqui Eu já sou mito Que que cê andou Passando na casa Na cara Olha o Diolívio Palito Engraçado mesmo Pra caralho Eu tô na pista Terra do Thiago Ventura Larga de ser MC Tendo virar humorista Aê Só que tá fudido Infelizmente pra ganhar batalha Tu traz os seus quatro amigos É a terra da aventura Cê não comemora É estilo aventura Minha rima Cê adora Aê Já é o meu mano Você tá ligado Que esse é em blefe Mas deixa um salve pro DF Eu faço a rima Então espera Que meus versos É o que use Que eu te mato Nem preciso de uma use Cê não consegue Já é use Que é sem budô Já que eu falei de use Eu tô na favela Tiro pro alto O imperador Cê tá ligado Meu mano Eu não aceito Nove e meio Minha arma É o microfone Aqui é o tiroteio Cê tá ligado Meu mano Não se esquecesse Ô MCJ Todinho Que tiro foi esse? Fazendo uma rima Por isso que eu chego mesmo Agora eu tô no tom Não sou MC Todinho Eu tô mais pra Todvon E cê não consegue Ver meu truta Agora mano Habilidade Cê não é Todiavão Eu te mato Tô à vontade Cê tá mais pra Nescau Eu sou muito capaz O gordinho Tá venerado demais Cê tá ligado Meu mano Tá no beat Mas sua transparência De MC Tá mais pra MC Nesquik Essa é a fita É o proposto Não é Nescau Porque eu passo A energia que dá gosto Cê não consegue Fazer na rima Então é pro deleite Porque na batalha Não passa café com leite Mano Cala a boca Cê é hidrante Cala a boca Gordinho Isso é uma batalha Não um restaurante Melhor calar a boca Pode crer Cê é o gosto Então eu sou Conta gosto Que cê vai dizer É restaurante sim Agora veja Eu sou gordão E a vitória Se entrega de bandeja E responde E tá parecido Cardápio de Pantilane Chega qual é o seu pedido Só que cê tá ligado Disse qual é o meu pedido Agora meu mano Eu vou virando um amigo Cê sabe carregaço No freestyle É muito foda Então dá uma gorjeta Para as melhores Pantilanes Aê 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 Ganhei E pedi pra começar Sua rima é preparada Se não cê ia vir Com a diz decorada Aê Você é um infeliz Falei de diz Tem relação com o louco Ele tem a diz Aê Presta atenção Cê tem a diz Mas na próxima vez O Mike não bebe relação Aê Já era no freestyle Eu sou preciso Não ganho essa batalha Nem disco nocivo Esse é o crauque Rima igual um lock De tanto tomar bota Fit com flip e flop Aê Não sei se cês conhece Sai daqui camarada Vê se desaparece Cê tá entendendo No freestyle Eu vou fluir Mo Castelo, ratibum Homem, menino Cê tá entendendo Freestyle aqui caminha MC vegetariano É o doutor abobrinha É moral, é moral Vigilão, vigilão Matarene 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 Aí, decorar pra quê, meu mano? Deixa eu te dizer Quem disse que isso é importante Pra eu pensar em você Tá ligado? Então entende o que eu te digo agora Eu vou pesado, meu mano Com meu verso que aflora Ainda bem que cê inventou Que eu tomei bota Desiste Se inventasse que eu peguei Aí sim eu fico triste Tô ligado E tu escuta, meu mano Que eu sigo nessa fita aqui Só te esculachando Envolve a própria mina Só pra ganhar grito Depois chega na internet E pensa que é minto E aê Boca de pelo Cê tá vingando a mina Que vão pôr o monte inteiro Então é isso Então é pesado Não é assim O bar que te escuta Então é legal, meu mano Que eu sigo sem sequela Com quem joga É uma anistia do barrigela É isso mesmo Seu sequela Eu quero que você se foda Você e ela É isso mesmo, é isso mesmo Fala no mic, fala no mic Aê, aê, aê Aê, aê Aê, aê Nemo toqueiram o fantasma Agora sem claquete Contra o mota, cê manda nessas rimas aí de mobilete Não consegue ver, então agora tá na vante Que eu te mato no rap, eu sei que tô no volante Cê não consegue ver, então agora mano Eu mostro pra você que meu verso é insano Por isso meu truta, porque você não vai ver Te mato, cê não é a Marvel, nem Marvel Muito menos seu nível vai descer Eu sei, eu desci, fazendo a rima Então agora não te sucumbi Cê não consegue ver, então agora com a xiriça Cê se junta porque eu tô matando igual Essa é a liga, eu sou a justiça É, liga da justiça, então toma um ataque Amigo, eu já tinha percebido o capacete do Berriac Aí, tá tranquilo, eu tenho destreza Falou de corrente, mas você corre da correnteza Rima, sua rima é pronta Correnteza é bancária, rima boa cê não conta, morô? Eu faço improvisação Pra pôr corrente no pescoço só se for de caminhão Aê, é por isso que eu tô zoando É guima na hora, eu chego improvisando Meu mano, eu vou te bater Falou tanto de goste, não goste Meu mano, goste, não goste E eu vou te esbancar no proceder Eu já vou te esbancando, meu mano E agora você ature o verso do poderoso Hulk Aqui já é terceiro na batida Mas é foda, mano, que baleia é gato e não tem sete vida Não adianta, né mano, aqui como é que eu faço? Olha só porque esse aqui é o meu trato Cê quer saber do tempo de vida, te explica o aliado Cuida da sua vida pra não ficar preocupado Porque o conselho que eu te dou não fica amedrontado Galinha que acompanha pato no fim morrer afogado Não adianta, pode falar Mas eu sou a galinha que aprendeu a voar E aí cê tá falando muita merda na sessão Eu sou corintiano e o galo é gavião Não mistura o time com todo esse povo Cê é galinha, bate a azenda por cima, bota ovo Não envolve com o time não Que cê não passa, é verdadeiro Não é bom que ele não falou de quem cê sai de segunda Eu sou a galinha que bota um ovo na tua bunda E aí cê tá falando merda, né meu pastor? Não adianta, mano, mas é que cê é desgraça Para um pouco que esse menino é um absurdo É tão louco que vai na grande e só pede uns ovos jumbo Aê, eu falo de respeite Hoje eu apago o free porque eu sou fumo 8 Não adianta, mano, cê não tem um som Cê me apaga, eu vim aqui pra iluminar o capom Não adianta, mano, aqui eu vou te falar A sua vida é diferente da ponte pra cá A vida é diferente da ponte pra cá É só um fato da ponte pra lá da sua quebrada Olha o ovo, é mais barato Olha o ovo, é mais barato Então volta de Naruto, sua estrutura que se compromete Cê é mais inútil do que o Sai, substituindo a equipe 7 Então pega essa visão conta A resposta é que eu te mato agora e faço uma pronta proposta Não é 7, 17, vê se pode Cê perde até com o seu celular porque você não tá no Android Então olha só, cê leva vaia Hoje cê tá fudido na batalha, eu tô virado no jirai Tá ligado, mano, que hoje eu caio na gantaia Eu sou artilheiro nato do campeonato Se é jirai, então te mato porque eu sou nagato Se é nagato, então é fato Ele é nagato e eu vou nagata Aê, cê tá ligado que isso é fato Tem a Hinata, mas onde você perde pro Hinata Esse nem existe, irmão Tá ligado, mano, eu faço a improvisação Nem não me entende de Naruto, não proceder Tá puto porque teu filho é mais foda do que você Ele vai ser foda, filhinho Porque eu só tô pra ele trilhando o caminho Então, cê tá ligado, cê tá osso Meu filho vai ter vida boa pra valer do meu esforço A resposta foi até legal Cê tá ligado, mano, que você é um animal Agora eu faço minha frase Aqui você é só um gane, enquanto o faião é Hokage Cê é Hokage não 70 Cê tá ligado, não orienta a sua rima com certeza Cê quis colocar seu nome de Sakura Porque no fundo você pensa que cê é uma cerejeira Ah, véi É lá no capítulo 32, cê não assistiu? É, eu mato Cê tá moscando Cê tá moscando Ah, não sei porra nenhuma disso Dá licença, burro Para de pisar aqui no fio Então, firmeza, vamos só continuar Cê tá ligado que eu tô pronto aqui Pra te terminar Repara na peita Porque hoje ela te mata a verme É bom vender mais camisa do Boca que o Riquelme Porque, moleque, eu tô eternizando o que eu faço Com a minha rima e também com os meus traços Você é da MOB, escuta o tom Mas nem sou inverter a MOB Esse MC fica bom Se é que cê entende, então cê curte o troncadilho Então segura esse feroz igual que eu cogilo Aí, olha só, na moral Eu que vou quebrar o seu tabu Pra você hoje não vai ter final Exato, calma Hey, 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 ho, 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 ho Quer quebrar o tabu, meu camarada? 4x0 pra mim, eu te ensino até tabuada Morou? Aí, maluco, essa parada Vídeo pra começar com essa cima decorada Aí, maluco, cê é um moleque Dá licença, burro Agora cê toma soco do Shrek Tá lima, meu mano, eu já vou avante Ganha de mim, cê tá tão, tão distante Para Cê tá ligado, menino Pra fazer freestyle E agora eu já te elimino Até porque Você falou do Riquelme Não se queime Seu freestyle é uma piada Até o Riquelme Eu vou zoando assim Levando o verso, mano Do começo ao fim Aí, cê tá com medo Olha no seu zoiô Começou a chover E pra você, boi, ô Golando, fazendo aqui o freestyle Agora cante Se atende, senhor, detalhe Tipo o Goldie falou Tô tranquilão Agora você só estraga metade de um som Aí, vai ligar Tem gol, estraga inteiro E no freestyle Sabe que aqui eu sou freestyleiro Calma, pera Aqui eu tô tranquilão Estraga um pouco menos Vou te pôr pra cantar só o refrão Eu vou chegar E te mostrar a função do MC Nesse proceder só Não vai ficar 100% ruim Porque metade eu vou escrever Tá ligado, irmão Acabou o beat ou não? Acabou o beat, tinha parado Isso aí, isso aí Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Caraca, tô de frio Ei, ei, ei Vai Não, pode, só, pode, só Ei, 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 ei Que fala do grupo O que te dizua Se precisa eu faço a minha parte O refrão e até a sua Porque é pra fazer freestyle, mano Aqui seguimos a pouco Aí, maluco É sem problema Eu não sou galinha Mas pra te matar Eu tô até com pena Mas o que eu vou levando É batalhar, meu mano O nível vou aumentando Porque na rima que cê tá de toca A batalha que cê conhece É do tanque De lava-roupa Você não voa Mas você sabe bem Que sua mãe que lava a sua Aí, maluco Pode ter certeza Que eu tenho o dom E no terceiro round Vai ter freestyle do bom E no terceiro round E no terceiro round